Finalmente senhoras e senhores, Ghost of Tsushima. Sim, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise pra falar sobre esse game que é o mais aguardado, talvez, da geração. Eu vou responder as principais dúvidas de vocês e já deixando bem claro que não vai ter nenhuma revelação de spoilers, tá? Não vai ter nada do enredo, da história do game, então fiquem tranquilos, vai ser a parte técnica e a gameplay que vocês vão ver vai ser partes neutras da jogatina, ok? Além disso eu vou dar algumas dicas pra você aproveitar melhor a sua experiência quando você pegar este game maravilhoso. E antes de começar eu só tenho que agradecer a Playstation que me forneceu esse jogo 20 dias antes e graças a isso eu consegui preparar esse conteúdo pra vocês em 4K, jovens. Sim, então você tá assistindo agora um vídeo que pode ser visto em 4K se o seu dispositivo tiver, né, essa capacidade. Então coloque aí 4K, mas mesmo que você for ver só em 1080p a qualidade já vai tá muito melhor, já vai ter um bitrate muito melhor. Então eu tenho que agradecer a Playstation porque cada episódio, mano, o total dessa série deu 300 gigas, sério, o total. Então vocês imaginam o tanto que foi difícil preparar tudo isso aqui, inclusive esse review, certo? E aliás, depois de amanhã, dia 16, começa Ghost of Tsushima, o próximo Patflix aqui do canal e eu estou muito ansioso pra que vocês assistam e me deem suas impressões, ok? Então vamos começar, assim, com o que chama mais atenção, com o que mais impressiona nesse game. Com, olha, eu acho que eu nunca vi nenhum game tão bonito quanto Ghost of Tsushima. É lindo, lindo demais. Teve uma cena que foi tão bonita que quando eu tava jogando eu quase chorei de tão bonita que era. É maravilhoso. Com o tempo você começa a entender como que eles deixaram o jogo tão bonito, são cores muito saturadas, são partículas pela tela o tempo inteiro. Então quando você tá numa região que tem árvores amarelas, as folhas amarelas vão ficar te circulando e conforme você anda as folhas vão levantando do chão, assim. Então tem muita partícula, muita coisa o tempo inteiro, tem um contraste de cor e isso deixou o jogo incrivelmente bonito. Além de toda a parte de lutas que é muito animal e o jogo é inspirado numa temática de filmes antigos de samurais. A Sunker Punch, ela quis passar a experiência do filme de samurai para a gente que tá jogando o game. Então, só por isso você já sente bastante dessa vibe do jogo. Estamos falando da parte técnica e pra o Sunker Punch pegou pesado na parte de trilha sonora também. Além de ser muito bonito, a trilha sonora dá muita essa imersão. Parece que você realmente tá no Japão feudal. A inspiração vai muito bem. Toda hora que tem uma música é muito emocionante e eu não entendo o idioma, mas a vibe, a sensação, a batida é sempre muito correspondente ao que tá acontecendo. Então você fica triste, você fica feliz. É muito mágico, de verdade. E eles se basearam também na história real. A ambientação histórica, ela não é totalmente real, porque os personagens são fictícios. Mas, de fato, é inspirado no ano de 1274, quando o imperador mongol Kublai Khan já havia conquistado e estabelecido uma dinastia na China, conquistou a Coreia e ele tava desejando o Japão. A ilha de Tsushima era a principal defesa japonesa contra os invasores do continente e também era uma importante rota comercial, por ser a ilha mais próxima do porto na Coreia. E aí foi o primeiro alvo. A equipe da Sucker Punch, ela visitou a ilha, gravou, por exemplo, os animais pra fazer a sonorização. Muito fera, né? Ficou irado. E tem mais de 40 biomas diversos, além de vários pontos de interesse. Sério. Tem muita missão secundária. Você tem que liberar vilarejos, encontrar lendas, tocas de raposas, desafios de bambu e tudo isso. Vai desenvolvendo o seu personagem, que é o fantasma de Tsushima, o ghost de Tsushima. Mas qual que é a sinopse dessa história, assim, de maneira bem básica? A gente escreve uma lenda nesse jogo. É isso mesmo. Nós somos a lenda do fantasma de Tsushima. E tudo que a gente vai fazendo vai construindo essa história desse samurai caído e reerguido que busca a vingança e a liberdade do povo de Tsushima. Tem personagens secundários muito cativantes. Os NPCs são todos bem genéricos, assim, e você acaba não ligando muito pra eles. Mas os personagens secundários são incríveis. São personagens com um background insano, com histórias insanas e desenvolvendo histórias novas. E o mais legal é que enquanto você vai fazendo isso, você vai vendo a mudança realmente acontecendo no mundo. Então quando você começa a jogar, mano, o cenário está todo dominado por mongóis. E aí você consegue construir essa sua lenda e libertar o povo. E quando você vai andando, as pessoas vão estar fazendo, no lugar de guerreiros, vão ser substituídas por NPCs fazendeiros, NPCs lavando roupa, cantando em volta de uma fogueira. Então você vai vendo o desenvolvimento da sua lenda modificando o ambiente. Falando um pouquinho agora da principal parte do game, que são as mecânicas. Bom, a mecânica de exploração é muito boa. O jogo optou por não ter um GPS, um mini radar, mas pelo vento te guiar. E tem uma lore por isso, tá? Então você marca um ponto de interesse no mapa e o vento vai te guiando em direção a esse ponto de interesse. Além disso, quando você olha pro horizonte, você vê fumaças. Então fumaças mais escuras de queimadas ou fumaças mais claras de fogueiras. E se você vai até essas fumaças, você tem pontos de interesse. Além dos animais. Às vezes passa um passarinho dourado cantando por você, ou uma rouposa, e elas vão te mostrando segredos da ilha. Isso é bem legal, é bem tranquilizante. E vem num momento muito bom, porque o último exclusivo aí mais boladasso que a gente teve do Play 4 foi o do Last of Us 2, que é 100% tensão. E quando você vai explorando, cara, é tão gostoso, é tão relaxante. A trilha sonora, a cavalgada, a questão gráfica. E além do que, tem coisas que são mais profundas, tipo lendas de Tsushima, com as quais você consegue meio que interagir. Então vão te contar histórias, aí a arte do jogo muda completamente. E você consegue viver um pouco daquela lenda e como que ela se formou. E isso é bem legal. E tudo isso cercado por uma mecânica de combate simples, mas que funciona muito bem. O sistema de combate é baseado num... É como se fosse, cara, um jogo normal de hack and slash ou um souls-like, né? Você tem o parry, o bloqueio na hora certa, o esquiva no momento perfeito e ataques que são muito fortes. Mas não é porque eu tô falando souls-like que ele é um jogo difícil, não, tá? Grande parte do jogo é bem fácil. O combate também é uma mecânica muito importante, porque você passa grande parte do tempo batalhando. E o começo virou até um defeito, porque era meio repetitivo, sabe? Tipo, eu ia limpar os vilarejos e eu tinha pouquíssimas ferramentas, era tudo muito mais do mesmo. Porém, conforme você vai avançando no jogo e liberando novas habilidades, o combate vai ficando muito legal. Ele é bem simples até o final, você tem praticamente quatro biotipos de inimigos. O inimigo espadachim, o inimigo lanceiro, o inimigo escudo e o inimigo brutamontos. E aí você muda a sua postura e você bate neles até eles morrerem, não tem muito segredo. Mas, conforme você vai ganhando várias ferramentas, tipo arco curto, bombas, bombas de fumaça, kunai... Mano, todas as ferramentas você vai conseguindo combar pra fazer, tipo, mano, matanças incríveis, assim. Além do que, você tem um elemento de furtividade muito forte. Mas, a furtividade não é só uma mecânica de luta, uma mecânica de limpar inimigos e etc. A furtividade, ela tem uma lore por trás do jogo. O jogo inteiro se passa na disputa entre a honra do samurai, né, que é o nosso personagem, e o fato dele ser um fantasma, dele lutar sem honra, dele matar sem que os inimigos dele o vejam. Então, o tempo inteiro, quando você for furtivo, você vai estar agindo como um fantasma. E o tempo que você for enfrentar os seus adversários, você vai estar lutando com a honra de um samurai. E aí você tem que saber dividir bem a sua função dentro da batalha, pra você sempre fazer isso da melhor maneira possível. Certo? O jogo passa um falso conceito de liberdade, isso eu não curti tanto, assim. Ficou meio claro, em algum momento, que, apesar de eu sentir que eu tinha muita liberdade de exploração, a liberdade de construção de história e de lenda não tinha tanta, assim. Vocês vão ver isso mais quando o jogo sair. Mas, em resumo, essa parada da honra e da furtividade, ou no caso da honra e da desonra, né, dos modos de lutar, você, beleza, você vai poder optar, mas isso não vai afetar tanto assim na história quanto eu acho que poderia ter afetado, que ia ser muito legal. Uma mecânica muito da hora também é a de personalização. Como eu falei, a Sunker Punch, ela queria passar a experiência de um antigo filme de samurai. E, pra isso, eles deram uma gama gigantesca de equipamentos e roupas e máscaras e tudo estético, tá? Por quê? Porque os upgrades mesmo, apesar do que tudo que tem de complexo na personalização, você escolheu uma cor da roupa, é muito simples nos upgrades. Então, por exemplo, você quer fazer um upgrade na sua espada. Você vai ter que explorar, você vai ter que pegar alguns recursos, e aí você vai lá e você vai fazer o upgrade. E é isso. E aí ela vai dar mais dano e ela vai ser mais rápida. E é assim pra todas as ferramentas. Você vai escolher qual ferramenta você quer upar, e tem muito upgrade. Então, pra você fazer, tipo, a história sem ser um platineiro, né? Você vai ter que dividir bem a sua função, né? Então, putz, eu, por exemplo, upei primeiro a furtividade, porque era muito efetiva. E aí, logo depois, eu fui upando a espada, e no final eu senti um pouco de falta de ter upado a espada no começo, sabe? Mas, enfim, de fato, é muito simples. Você vai ter... Se você vai encarar o cara de frente, você quer dar mais dano e quer que sua espada seja mais rápida. E os upgrades são isso. As suas armaduras, cada uma das armaduras tem um upgrade travado diferente. Mas, tipo assim, uma armadura vai te dar defesa. E aí você vai poder upar ela quatro vezes, e ela vai dar, tipo, quatro vezes mais defesa. A outra vai te dar mais precisão com o arco. E aí você vai poder usar ela quatro vezes. Então, os upgrades são infinitos por causa da variedade, principalmente de armadura. Porém, são simplificados, principalmente quando o quesito é ataque. Você também tem pontos de habilidade para distribuir pelas habilidades do personagem, né? Então, desde posturas de luta mais efetivas, até mesmo habilidades de fantasma. Então, você pode jogar mais uma kunai, você pode ter mais bombas de fumaça. E caçar tem uma única função, que é aumentar o número de objetos fantasma que você pode carregar. Então, quando você vai caçar urso, e aí você vai sair com pele de animal. E aí você vai caçar o javali, você vai sair com pele de animal. E tudo isso é só para aumentar a quantidade de flechas que você pode carregar, ou de kunais, ou de bombas. Então, é muito louco. Como tem muita coisa para explorar, como tem muita personalização, mas como a parte de upgrades é simples e acaba muitas vezes deixando a desejar, porque você só fica travado naquele um ou outro que você consegue fazer por conta dos seus recursos. Bom, resumo da ópera. Ghost of the System é incrível, eu gostei muito. O começo dele é um pouco mais fraquinho, é um pouco mais repetitivo, mas conforme você vai liberando novas mecânicas e novas maneiras de lutar, o jogo vai ficando muito mais interessante. Os inimigos no começo também são bem repetitivos. Como eu falei, tem esses quatro biotipos de personagem. Mas, ao longo do tempo, eles vão pegando algumas habilidades diferenciadas. Então, tem um cara que vai começar a colocar fogo na lâmina dele, vai ter um maluco que vai aparecer, um brutamonte que vai aparecer com um canhão. E esse é o tipo de coisa que vai mudando o combate um pouquinho. De maneira geral, é tudo muito repetitivo, mas é um repetitivo gostoso de fazer, porque você está sempre se desafiando a fazer melhor. Às vezes você vai encontrar um acampamento, você vai querer matar ele sem furtividade nenhuma. Mas vai ter outro que você vai falar que você não quer ser visto, e aí você vai fazer tudo furtivo. Então, tudo isso vai gerando uma série de possibilidades de fazer a mesma coisa, que é, em resumo, ir do ponto A ao B e lutar. Aí depois você vai do ponto A ao ponto B, e aí você luta de novo. Aí depois você vai do ponto A e do ponto B, e luta de novo. Isso é estranhamente satisfatório. A história é muito boa, ela tem um arco de desenvolvimento que funciona meio que naquele estilão funil, sabe? Tipo, o começo vai te dando muitas alternativas, e o final vai afunilando bastante para você focar na campanha principal. E depois que você zera, o jogo te dá a liberdade para você continuar explorando e fazendo tudo. Então, quando você for jogar, não precisa se preocupar, pode jogar à vontade, que depois você vai ter como alcançar tudo de novo. A história ainda assim é envolvente, então tomem cuidados com spoilers, tá? Acompanha tudo, mergulha, porque de fato é como se fosse uma viagem para o Japão. Eu achei animal, eu estou encantado com o game. Ele me lembrou bastante, uma vibe de Assassin's Creed das antigas, tá ligado? Tipo, Assassin's Creed 2 ali. E tem muito elemento do Assassin's Creed, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é bem divertido. O Batflix começa depois de amanhã, e já vai começar a pauleira, e eu espero que vocês estejam aqui para assistir. Certo, senhoras? Eu levei mais ou menos, por volta de 25, 30 horas aí, para zerar o game. Então... Mas não gerou tanto conteúdo assim, porque a campanha mesmo, a história é curta. Porém, a parte de exploração, de upgrades, tudo isso, é bastante complexa, é bastante longa, então você vai ter bastante material para brincar. Bom, eu estou muito ansioso, eu acredito que vocês também. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, sobre Ghost of Tsushima. É um jogão, e vocês vão ter como ver tudo aqui no canal, a partir de depois de amanhã. No mais é isso, muito obrigado, PlayStation, por este... por esta estrutura maravilhosa que vocês me deram. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Espero vocês no Patflix, tamo junto, um beijo, é nóis, e tchau.